Nesta edição, o programa TVDH fala sobre democratização da comunicação. Eu, Marcelo Dantas, e a professora Andréa Trigueiro, jornalista, educomunicadora e defensora do direito humano à comunicação, recebemos a jornalista Martina Oliveira, idealizadora do coletivo Sargento Perifa e integrante da equipe do Mapa da Mídia Independente Popular de Pernambuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Terra, ou MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão darão preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Esses são alguns trechos retirados da Constituição Federal de 88, do capítulo 5 que trata sobre comunicação social. Mas a carta magna não é fielmente respeitada. O relatório O Jornalismo Frente as Redes de Ódio no Brasil, da ONG Repórteres Sem Fronteiras, revelou um dado muito preocupante para a democracia. A cada três segundos, um jornalista foi atacado no meio online. Ao irmos para o monitoramento feito pelo Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social, vemos que as eleições de 2022 tiveram 45 candidatos que ou eram proprietários ou eram envolvidos com propriedades familiares de mídias. Dos 45, 38 eram homens, 33 brancos e 33 milionários. Nesse cenário surge a pergunta, é possível então democratizar a comunicação brasileira? Esses são alguns pontos que vamos conversar hoje no TVDH. Andréa Trigueiro, Martiane Oliveira, sejam muito bem-vindos ao TVDH. Bom, a gente sempre dá um crédito de vocês, mas sempre acho muito mais legítimo vocês falarem um pouco mais sobre vocês mesmas. Martiane, por favor, se apresente a quem nos acompanha. Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante. Eu sou Martiane Oliveira, sou jornalista, sou idealizadora do coletivo de mídia independente popular Sargento Perifa, também atuo no mapa da mídia independente popular do Pernambuco, junto com a Marco Zero Conteúdo, e sou assessora de imprensa do Sindespreve Pernambuco. Sempre um prazer participar aqui da bancada do TVDH. Eu sou Andréa Trigueiro, eu sou jornalista e sou professora do curso de jornalismo e trabalho com esses temas que circundam aí o campo da comunicação. Eu trabalho com jornalismo em políticas públicas, jornalismo em direitos humanos, jornalismo comunitário e com mídias como rádio e televisão. Eu considero que é importante para a gente fazer essa autodescrição também, porque às vezes a mídia, ela limita um pouco a gente quando faz a definição. Então, parabéns aí pela possibilidade de a gente poder falar sobre nós. Já falando sobre a nossa própria descrição, eu vou pegar esse ensejo. Martiane, quando a gente vai olhar para a mídia, para a mídia tradicional, para a mídia hegemônica, a gente vê um negócio monótono, né? É sempre a mesma coisa e quando a gente vai para outros tipos de comunicação, quando a gente vai para a comunicação popular, uma comunicação independente, uma comunicação periférica, a gente já consegue ver uma diversidade que nos mostra a realidade e a cara do que realmente é o Brasil. Tu pode compartilhar com a gente um pouco sobre a experiência desse mapeamento que vocês fizeram junto com a Repórter Sem Fronteiras também, não foi? Isso, isso. A Repórter Sem Fronteiras foi a apoiadora, foi quem possibilitou que a gente, junto com o Mapa, fizesse esse trabalho. O Mapa da Mídia Independente e Popular de Pernambuco, a gente faz questão de usar essa nomenclatura, independente, porque é o que diverge, o que diferencia dos outros veículos de mídia tradicional, levando em conta que não existe um sujeito social por trás, que geralmente é um político ou um empresário, para ditar, para mandar na pauta da gente, naquilo que a gente produz e fazer os cortes, ainda que a gente publique, ou que a gente tente publicar. Em contrapartida, a gente também é popular, porque a gente entende também, principalmente nesse cenário, pós-2018, eleições, o cenário político que o país tem, hoje melhorou um pouco, mas a gente entende que existem veículos ditos independentes, mas que são veículos também que estão concentrados em falar de uma determinada bolha e que nem sempre essa bolha insere, abre espaço, é furada por pautas favelísticas, periféricas. E aí a gente faz questão de falar isso, de que é um grupo, o mapa funciona como um coletivo gigante, onde abarca hoje 65 coletivos, tendo outros para entrar no radar já aí. E o perfil desses coletivos é a comunicação popular, é o combate ao estereótipo que se prega, principalmente sobre a favela, mas não só tem coletivo periférico, tem coletivo quilombola, coletivo indígena, das mais variadas bandeiras. E aí é dentro dessa perspectiva de quebrar esses estereótipos pregados pela mídia hegemônica que a gente vai trabalhando, muitas vezes nem é numa comunicação online, através do web jornalismo, muitas vezes não são jornalistas, o mapa em sua maioria não é composto por muitos jornalistas. Eu acho que de veículos que a gente tem, que são tocados por jornalistas, desses 65, a gente tem uma faixa de 10 veículos. O restante são pessoas, comunicadores, militantes, radialistas, gente que aprendeu a trabalhar com audiovisual, com fotografia, com lambes, com cartazes, com panfletos, com rodas de conversa, sociólogos, advogados, enfermeiros, pedreiros, donas de casa. E é esse povo que a gente chama de comunicador popular. E é justamente essa galera com essa comunicação offline que tem trabalhado a educação midiática dentro das favelas, dentro dos territórios, para poder falar também, entendendo que a gente também é audiência, ainda que a gente não apoie sempre, ou na maioria das vezes não apoia a mídia hegemônica, mas a gente tem os nossos, que são a audiência da mídia hegemônica. Do jornal policial, por exemplo, a audiência do jornal é a favela, porque é lá onde ela se vê. Então, até que ponto esse morador vai assistir o jornal policial, dando audiência para aquele jornal, que muitas vezes só está retratando o próprio genocídio dele. O genocídio do povo dele, o genocídio do povo negro, e sem ter nenhuma criticidade midiática, a partir do momento que a gente começa a conversar sobre criticidade midiática, sobre esse tipo de educação, o morador começa a olhar aquele jornal de uma forma crítica mesmo, dizer, não, por que é que vocês estão me retratando desse jeito? Vou mudar de canal. E aí eu acho que através disso a gente consegue transformar um pouco esse tratamento. Professora, e quando a gente vai olhar esses exemplos que Martini trouxe, acaba sendo uma contraposição direta, quando a gente vai olhar para a Constituição em relação aos oligopólios e aos monopólios. Quando a gente pensa em quem são os donos da mídia, porque é muito mais do que o jornalista, do que necessariamente o repórter, o editor, mas que tem outros interesses por trás. Quando a gente pega esses exemplos que Martini trouxe e a gente olha para a Constituição, dessa proibição de existir o monopólio-oligopólio, qual é a diferença do que está escrito para o que é real no Brasil? Total, né? A gente precisa explicar para quem acompanha a gente que quando a gente fala de comunicação ou de mídia, ali dentro cabe muita coisa, né? Martini até explicou isso bem. Você não está falando só de jornalistas, nem só de radialistas. Você está falando de uma infinidade de pessoas que têm o direito humano à comunicação garantido nessa mesma legislação e em outros documentos e que na prática isso não acontece nos veículos hegemônicos. O que são os veículos hegemônicos? São esses jornais impressos, emissoras de TV, emissoras de rádio que a gente conhece que são veículos de comunicação de massa. Mas a gente vai ter uma mídia popular, uma mídia independente, que é formada por coletivos, por pessoas de periferia, por pessoas de periferias não geográficas, porque se a gente falar, por exemplo, da população LGBTQIA+, essa população vive à margem nas periferias da sociedade que a gente vive. Então, esses grupos, a eles não é permitida essa democratização, a menos que se façam iniciativas como essas. E aí é importante dizer também que nenhum direito foi dado para a gente de mão de beijada. Ele não caiu no nosso colo assim como um presente. Sempre é fruto de um movimento da sociedade. E é esse movimento social que Martini faz parte, o próprio Sargento Perifa, o próprio Mapa e outras instâncias, são esses movimentos dessa sociedade que garantem, por exemplo, a democratização da mídia. Porque se, por um lado, a Constituição, a Declaração Universal e outros documentos legais garantem vários direitos, já estão assegurados na lei para ter o acesso a um caminho gigantesco. Às vezes, é difícil esperar que essa democratização aconteça de maneira como uma política pública, por exemplo, e aí é preciso ter iniciativas como essas. Mas, por outro lado, a gente tem que fortalecer as iniciativas sociais, mas cobrar, sim, que a Constituição seja cumprida, que não se permita a propriedade cruzada, por exemplo, de meios de comunicação. Por exemplo, um grupo ter um rádio, uma televisão e uma revista. Isso é propriedade cruzada. Não pode. A gente precisa lutar contra isso também, porque existe um malefício gigantesco. Imagine você que, a partir de agora, toda a população brasileira vai se informar somente através do TVDH. Isso vai dar um problema, porque a gente não vai dar conta de todas as pautas, não vai dar conta de ouvir todos os atores envolvidos com aquele fato, com aquela notícia, ao passo que, se a gente tivesse um TVDH aqui, um outro tipo de programa ali, uma outra emissora daquela outra forma, e a gente pudesse apresentar a diversidade que é a nossa sociedade, aí sim teríamos a Constituição sendo cumprida, sendo respeitada, e a democratização sendo permitida, sendo acessada por todo mundo. Essa sua fala nos deixa com um gancho perfeito para o segundo bloco. No próximo bloco, a reportagem de Maria Clara Monteiro é sobre o papel dos movimentos sociais na democratização da comunicação. A gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta lição fala sobre democratização da comunicação. Agora a gente vai para a reportagem de Maria Clara Monteiro. Nos dias de hoje, a comunicação se tornou essencial, e esse cenário não é diferente nos movimentos sociais. Sem muitos recursos, o terceiro setor atua se baseando em uma nova visão de direitos humanos para informar, divulgar e propagar ações das próprias comunidades. Frequentemente, essa forma de comunicação é o único meio de acesso e representação de muitas pessoas. Mesmo diante dessa importância, esse trabalho ainda é, muitas vezes, invisibilizado pela mídia tradicional, como explica Admirson Júnior, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC. Ele atua no combate à concentração econômica da mídia. A comunicação no Brasil é uma concessão pública de que é um direito do cidadão ter acesso à comunicação e ter acesso à informação. Infelizmente, as concessões no Brasil, elas só beneficiaram os poderosos e elas hoje estão na mão das famílias ricas desse país, das poucas famílias ricas desse país. E, com isso, a comunicação é restrita. Mesmo ela tendo na Constituição a garantia da complementariedade que garante que tem que ter a parte pública, que tem que ter o acesso da sociedade civil aos meios de comunicação, isso hoje não está materializado. Então, é difícil para que a sociedade civil veicule os seus informes, os seus conteúdos, os seus pensamentos dentro dos canais de comunicação tradicionais. Para isso, existem as mídias alternativas que hoje são muito utilizadas pela sociedade civil. Só existe uma sociedade democrática se tiver uma comunicação pública e democratizada. Com o objetivo de mostrar uma realidade quase sempre esquecida, o projeto Favela em Pauta traz a perspectiva jovem e periférica para o centro das narrativas. Favela em Pauta, inicialmente, começou a ser construída a partir de uma bolsa de reportagem que o jornal The Guardian estava fornecendo para que jornalistas de periferia lá do Rio de Janeiro pudessem contar como estava sendo a copa para as pessoas que moram na favela, a partir da perspectiva dos favelados. E aí, esse foi o pontapé inicial do Favela em Pauta. Um dos entraves maiores que a gente está passando, que a gente passa, é muito comum em outros veículos de comunicação independente, que é o da sustentabilidade. A gente tem muita ideia, tem muita ideia de pauta, tem muita ideia de como fazer a pauta, de como cobrir, de quem chegar e falar, de quem visibilizar, mas a questão financeira impacta bastante. Andrea, pegando esse ensejo, compartilha também para a gente um pouco sobre como é que é o contexto de Pernambuco nessa atuação. Por exemplo, a gente tem o Fopecom, que é o Fórum Pernambucano de Comunicação. Como é que ele se envolve no sentido da luta pela comunicação, pelo direito à comunicação, pela democratização da comunicação? Perfeito. O Fopecom é um exemplo muito bom para a gente, porque ele é composto justamente por coletivos, iniciativas populares, pesquisadores, professores, gente que está fazendo, está com a mão na massa. E essas pessoas, elas têm uma inserção política muito forte. Você vai ter, por exemplo, quando a gente fala de comunicação pública, aqui em Pernambuco a gente tem a TV Pernambuco, e em Pernambuco, esse programa exibido pela TV Pernambuco, você tem a rádio Frecaneca, você tem a rádio e a TV Universitárias. Então, você tem uma comunicação pública bastante relevante. O papel do Fopecom, por exemplo, é garantir que essa democratização nos meios de comunicação pública seja de fato, esteja presente a comunicação pública de espaço, abra espaço, lance editais, de ocupação da faixa da grada de programação. E aí você vai ver nessas emissoras, programas produzidos pela sociedade civil organizada sendo veiculados. O TVDH é um exemplo disso, mas você vai ter inúmeros. E o Fopecom tem um papel muito importante nessa fiscalização, nessa proposição, nessa mobilização, por exemplo, a rádio Frecaneca, ela foi criada há muitas décadas, mas só há pouco tempo ela de fato entrou no ar com uma programação diversa, porque nos seus anos iniciais, por exemplo, ela era chamada de rádio pendrive, que só tocava música. E aí o Fopecom atuou muito nisso. E nas emissoras e empresas privadas, é bastante interessante a gente pensar que a Constituição fala de rádios e TVs, que são concessões públicas, mas os jornais, por exemplo, não. Mas aí o Fopecom entra para dizer, olha, mesmo assim, o peixe lá na peixaria lá do Pina não é uma concessão pública e nem por isso a vigilância sanitária fica impedida de monitorar e de fiscalizar para que seja uma entrega de qualidade. Então, o Fopecom atua também na comunicação privada, digamos assim, que embora não seja pública, também tem compromissos sociais que precisam ser respeitados e atendidos. E aí o Fopecom pega essa força da sociedade e joga nas mobilizações para que a comunicação seja de fato democratizada, diversa e plural, como deve ser. Martini, e a experiência do coletivo Sargento Perifa? Porque no nome do coletivo, que é bem maior do que eu estou falando aqui, tem comunicação na palavra e na ação prática. Vocês fazem muita coisa de comunicação e fazem muitas coisas também que vão para além da comunicação, o que a gente não pensaria logo de cara, achei, e tem a ver? E como é que é esse papel? Porque vocês também, enquanto sociedade civil organizada, vocês enquanto movimento social, acabam construindo muito forte esse papel de democratizar dentro dos seus territórios. Compartilha um pouco com a gente. Isso, eu acho que hoje o maior objetivo do Perifa, que apareceu logo quando a gente criou o Censo, a ideia do coletivo foi se tornar um veículo de mídia que noticiasse as coisas do território, do Corrego do Sargento. E aí vem o Censo. Aí o primeiro Censo que a gente faz com dois meses de criação do veículo apontou que nem 20% da comunidade tinha letramento racial. E aí já era um grande objetivo. E a gente vem trabalhando dentro disso. Quando a gente fala de comunicação, essa comunicação que todo mundo já conhece, que é o falar e ser entendido, a comunicação é muito mais do que eu falar, para além do falar, a gente não está falando somente do microfone que a gente coloca na boca do morador ou na nossa boca para falar dele. A gente está falando de uma roda de conversa e que a gente não diz que vai ser uma palestra, e sim uma confraternização feita acontece com a rede de mulheres. A última rede de mulheres do ano tem um jantazinho lá para vocês. E aí todo mundo chega na rede, a gente reúne umas 50 mulheres na sede, e aí a gente vai falar de feminicídio, violência de gênero, e elas vão entender muito bem através dessa linguagem. Então, a gente acaba esbarrando enquanto jornalistas de favela nas pautas até nos dias de folga, fora da rotina da gente, e aí a pauta que aparece também é a pauta do assistencialismo. Automaticamente, se eu vou noticiar sobre uma mãe que está precisando de alimentos ali com os seus filhos, acaba que isso vira uma campanha, e essa campanha o jornalista vai mergulhando, mergulhando, e aí se torna um coletivo com 20 projetos nas mais variadas áreas para atender a comunidade, comunicando também, mesmo que seja através de um atendimento com saúde, aferindo uma pressão ali a gente está comunicando de todo jeito. Maravilha. E eu acho que o jornalismo tem um lugar muito importante também de estar ocupando as ruas para saber o que acontece. Se eu não me engano, o Sargento Perifa surgiu na época da pandemia dentro de uma inquietação de vocês de dizer peraí, a comunidade da gente não é só isso, é muito além disso, a comunidade é o córrego do Sargento na linha do tiro em Pernambuco. E já aproveitando essa minha introdução, eu vou querer que tu fale um pouco mais para a gente também sobre qual a importância da gente se ver na mídia, porque esse é o tema do nosso terceiro bloco. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo com Álvaro Torres levando para a joia a pergunta, você se vê representado ou representada na mídia? A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH que nesta lição fala sobre democratização da comunicação. Agora é hora do quadro Fala Povo com Álvaro Torres. A Constituição Federal Brasileira de 1988 assegura o direito de liberdade de expressão à sociedade, mas na mídia tradicional nem sempre os discursos favorecem todas as esferas sociais. Os grupos menos favorecidos possuem raras aparições no decorrer da história, mesmo com as recentes lutas e debates de inclusão. Por isso, o Fala Povo de hoje quer saber, você se sente representado ou representada na mídia hoje em dia? A mídia está passando um processo de transformação, mas a mídia não é simples, é sempre complexa. A mídia não é um, nem dois, nem três, nem aquele, nem aquele outro veículo. A mídia é um complexo que representa os interesses daqueles que a sustentam. como a sociedade brasileira nunca foi capaz de sustentar veículos que fossem respondentes aos anseios da maioria dos brasileiros, sempre foram os setores hegemônicos economicamente dominantes que fizeram a mídia, que sustentaram a mídia. Nós nunca assinamos veículos populares. No Brasil nunca teve um jornal como o Le Monde, não teve um jornal como o País Espanhol. Nós sempre tivemos veículos de comunicação financiados pelo grande capital, pelo poder econômico. Por isso, a mídia tradicional representa esses interesses. Nós somos apenas consumidores. Eu acho que houve uma evolução, querendo ou não, de um tempo para cá, da representatividade de pessoas negras na mídia, porém, ainda sinto que é um pouco baixa. Não totalmente. Eu acho que a mídia está crescendo um pouco, está começando a abarcar outros tipos de pessoas, estereótipos, e eu acredito que isso ainda vai crescer muito, mas hoje em dia eu não me sinto totalmente representada. Atualmente, sim. Ultimamente, a comunidade negra também vem se destacando muito nos últimos meses, nos últimos anos. Inclusive, recentemente, o Premium Multishow teve uma representatividade muito grande de pessoas negras, que a quantidade de pessoas negras que subiu no palco para receber o Premium Multishow, sem contar que há dois anos atrás, aquela cantora Ludmilla, quando ela subiu no palco pela primeira vez para receber o prêmio com pessoa negra, ela foi chamada de macaca. E nesse ano, ela recebeu cinco prêmios de reconhecimento pela música brasileira. Eu acredito que, sim, a gente está sendo muito bem representado. Essa iniciativa de trazer inclusão de pessoas negras, transexuais, que acontece, pelo menos nesse discurso delas hoje em dia, isso representaria um avanço ou seria mais um discurso comercial? É as duas coisas. Não deixa de ser um avanço. Eles não estão colocando porque querem, estão colocando porque houve uma conscientização maior da população e houve como que uma exigência do público. As pessoas exigem, as pessoas esperam. Quando você vê um canal de TV americano, por exemplo, quando você olha para a sociedade americana, para os esportes, para a cultura, para a música, para o cinema, você vê a presença dos negros na tela, você pensa que os negros são a maioria da população dos Estados Unidos. mas não é, os negros são apenas 8% da população americana. No Brasil, as pessoas que são de alguma forma que não brancas são mais de 50% da população e precisariam ter esse tamanho de exposição, pelo menos esse tamanho de exposição dos meios de comunicação. E começaram a ter, porque as pessoas estão exigindo isso. Então, é comercial, porque se não fizer isso, vão perder a audiência. A gente teve a resposta de quatro pessoas negras e que deram algumas visões diferentes. Tem muito esse sentido, está mudando, está mudando e me sinto, está me dando e não me sinto, está mudando mais ou menos. O que vocês têm a dizer sobre isso? Martiane? Eu acho que a minha resposta vai contemplar todas as respostas dos entrevistados. Eu acho que a gente tem representatividade, mas não tem proporcionalidade. Isso é importante. E também a gente precisa refletir sobre o que é essa representatividade. É claro que um corpo negro na frente da TV, num jornal consideravelmente popular, de elitizado, é importante também. A gente tem uma Maju Coutinho, por exemplo, no Fantástico, é representatividade. Mas a gente também tem que refletir sobre o quanto as pessoas negras, até quando ocupam esses espaços, que é com muita dificuldade, elas são engolidas pelo capitalismo. Então, se eu estou falando de um veículo de mídia tradicional, eu estou falando que essas pessoas têm um patrão. E em que lugar elas vão estar ali? Qual o poder de voz que elas têm ali dentro daquele veículo que para quem está de fora assistindo diz que tem uma mulher negra ali, é massa. A menina negra que vê uma Maju Coutinho pode querer ser repórter, querer ser uma jornalista por conta disso. Mas o sujeito social que se vê como um sujeito político, a menina feminista militante, ela já vai olhar um corpo negro, mas ela vai aprofundar mais. Está representando a gente? Está se posicionando? Quando a pauta for uma pauta que coloque a gente dentro de outro estereótipo, dentro de outra margem, a pessoa tem voz para isso ou o emprego dela não permite. A posição que ela está, que ela lutou muito, inclusive para chegar ali, ela não ganhou aquilo de presente de forma alguma e é importante também que a gente pontua isso, até que ponto ela consegue ter voz. Então, eu acho que a gente tem uma representatividade limitada e é muito importante que a gente reflita também sobre as pessoas que nos representam nas grandes mídias, se elas realmente estão visibilizando a nossa voz ou se são somente um corpo ali dentro, não falando de Maju Coutinho, que para mim é uma pessoa que se destaca, representa e muito, mas de outros jornalistas negros mesmo que a gente vê que muitas vezes é só mais um ali que não faz diferença se ele é negro ou branco para quem está ali dentro daquele sistema. E é muito importante também a gente ter a concepção de conseguir ler bem as coisas, porque muitas vezes se apropriam dessas pautas, principalmente das pautas identitárias, para lucrar. Então, pegam a empresa que emite carbono, que desmata e diz que é uma empresa verde a favor da natureza porque compra crédito de carbono e realmente você falou uma palavra que parece cada vez mais rara, que é capitalismo. Ninguém fala, sempre parece que são coisas dissociadas e quando a gente vai para a interseccionalidade a gente vê que são matrizes de opressão que elas vão se juntando. E falando sobre a importância da gente conseguir fazer as leituras, Andréa, você como comunicadora é do comunicadora. Que leituras a gente pode fazer disso? Acho que Martiane trouxe aí no primeiro bloco e no segundo uma palavra que eu acho que é a palavra de ordem do dia que é o letramento. O letramento é basicamente você ser alfabetizado, digamos, em determinado tema. Então, ela já falou aqui de letramento midiático, falou de letramento racial, a gente precisa de letramento de gênero, de outros temas também, de outros grupos sociais, etc. E quando a gente vê essa enquete, esse fala-povo, a gente vê que o letramento midiático realmente faz falta, porque, como Martiane também falou, quando você às vezes quando você consegue ver que há corpos negros, mas vale também perguntar se eles estão lá quantitativamente, eles estão qualitativamente. Por exemplo, eu tenho pessoas negras em todas as instâncias de poder, por exemplo, em uma emissora de TV. Eu tenho repórteres que são negros, eu tenho chefia de reportagem que é negra, eu tenho apresentadores e apresentadoras que são negros e negras, ou eles estão ali apenas para cumprir uma cota, cumprir um papel e às vezes não tem essa ascensão que outros poderiam ter. Então, é importante também a gente ver se essa presença, se essa diversidade, se essa representatividade ela tem qualificação, se ela realmente tem essa qualidade, porque, por exemplo, a gente conversava aqui no intervalo, eu posso ter, por exemplo, na Câmara de Vereadores uma mulher que não vai defender as pautas que as mulheres do movimento de mulheres defendem, vai de encontro a isso, não vai ao encontro. Então, é importantíssimo que a gente pense na perspectiva do letramento de todas as formas para que a gente entenda como lidar. Por exemplo, cadê as pessoas com deficiência apresentando telejornais, sendo repórteres, pessoas cadeirantes, pessoas com down, a gente tem uma experiência aqui na Unicap, com pessoas com down que apresentam podcast. Então, é possível, muito possível, é um exemplo de democratizar, mas eu penso que a gente ainda está sendo um pouco romântico, de achar que as coisas estão melhorando e que elas estão ok, não estão ok. A melhoria, no meu entendimento, é muito pequena, o avanço é muito pequeno diante do tamanho do apagamento que a gente faz quando não democratiza essa mídia. A gente tira de circulação vários grupos sociais, cadê as pessoas privadas de liberdade, por exemplo, que poderiam também ter seus meios de comunicação para falar das suas problemáticas. a gente não tem. Então, a gente precisa aprender a ler, a fazer uma leitura crítica dessas temáticas para poder não sermos enganados com algumas maquiagens que aparecem que fazem a gente crer que as coisas estão melhores do que elas de fato estão. E para fechar esse bloco aqui, já estourando um minutinho, eu queria só encerrar perguntando para vocês a pergunta que a Oro fez. E vocês, se sentem representadas? Eu acabei respondendo isso na pergunta anterior. Eu me sinto representada dentro da cor. Eu acho que a cor, mas quando a gente fala como sujeito político, para visibilizar a minha voz, não. Eu acho que acaba que o Estado, quem está no controle, acha que engana a gente nesse negocinho, pode até enganar quando a gente não tem o letramento que a Andréa falou muito bem aqui, apresentou muito bem. Mas quando a gente tem um letramento, a gente não se satisfaz, não se contenta somente em ter alguém ali da minha cor, falando. Eu quero que seja alguém da minha cor com liberdade de falar, que é totalmente diferente. Andréa? Eu não me culto como mulher, como nordestina, com toda a diversidade e da complexidade que faz parte da minha existência. Eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou branca, eu sou hetero, etc. Mas mesmo assim, nas minhas particularidades, eu não me sinto. Eu penso que as mulheres ainda aparecem menos, aparecem de forma não qualificada. Eu acho que a mulher que aparece não é a mulher que eu sou, não é boa parte das minhas amigas. São mulheres, sei lá, que estudam, trabalham, têm filhos, casam, são mulheres independentes, feministas, românticas e militantes. Eu não consigo ver essas mulheres nas novelas, etc., nos espaços jornalísticos. Então, ou é uma mulher dona de casa, ou é uma mulher que só trabalha, ou é uma mulher... Então, acho que essa diversidade que faz parte da existência de cada um de nós, acho que a comunicação não dá conta, meio que encaixota a gente, ou é uma coisa ou é outra, e eu gostaria de me ver representada de outras formas também. Bom, a gente foi para as ruas fazer uma pergunta para o público e agora a gente vai para as ruas para trazer uma pergunta do público. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando as nossas convidadas respondem a uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos que nesta lição tem como tema Democratização da Comunicação. Agora, Martina Oliveira e Andréa Trigueiro respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos com Cecília Nascimento. O acesso à comunicação direito básico é garantido por lei. Segundo a Constituição no artigo 220 é devido o Estado garantir a liberdade de expressão e o fim da censura. No entanto, com as mudanças de comunicação como na internet é necessário que existam mudanças também no Estado. E foi por isso que a assistente à administração Aldenia Pereira nos perguntou. Se houver uma regulação e um controle social dos meios podemos acreditar que a comunicação ela vai ser tratada como um direito da sociedade? Aí é com vocês. Quer começar, professora? Vamos lá. Olha, quando a gente fala de regulação e de controle social a gente está falando de instrumentos democráticos para que seja possível disciplinar, vamos dizer assim, com a participação de todos e todas algum serviço que o Estado oferece. Então, regular a comunicação e ao mesmo tempo permitir que a sociedade civil dê os seus pitacos através de conselhos, de fóruns, de instâncias que estão previstas dentro do próprio sistema jurídico brasileiro. O que acontece é que isso é muito difícil de acontecer. No Brasil, a comunicação, o jornalismo, que deveriam ser bens sociais, são vistos como produtos vendáveis. Essa audiência que se busca, poucas famílias mantêm o controle dos meios de comunicação em busca de audiência porque é a audiência que faz com que essas empresas tenham publicidade que vale muito dinheiro e assim elas sobrevivam financeiramente e enriqueçam os seus donos. Então, esses donos da mídia têm muita dificuldade em abrir mão disso no sentido de democratizar essa mídia para que todos e todas possam produzir, possam receber como a própria Constituição garante. E esse controle social também é um desafio para os donos da mídia porque você imagina ter um negócio onde agora o consumidor vai poder ter assento num conselho e vai dizer não gostei dessa programação, não gostei que esse programa foi racista, foi misógino, ele foi, enfim, feriu algum direito de algum grupo. Então, esse controle social e essa regulação no meu entendimento, sim, trariam para a gente um cenário de democratização de fato, da participação, da regulação, do controle e quando a gente fala controle não está falando de censura porque existe inclusive uma narrativa de que o controle social externo seria uma censura, não é, é importante dizer que a censura é não deixar veicular antes que seja veiculada, impedir a veiculação e essa censura já ocorre nos meios de comunicação privados, comerciais, existe censura econômica, censura política, controle social é outra coisa, você tem a liberdade de fazer sua programação e eu tenho o dever de te dizer se aquilo feriu a legislação, feriu direitos humanos ou se atendeu aos pré-requisitos necessários, então para mim o controle e a regulação são instrumentos democráticos que permitem sim a democratização da mídia, que bom seria se isso acontecesse. Andréa falou tudo, eu concordo com ela, eu acredito que em um mundo ideal a regulação e o controle social faria efeito sim, eu acho que daria certo, mas contudo eu acredito também que isso é muito difícil, enquanto houver dinheiro e o dinheiro não vai ser extinto, eu acho que vai continuar havendo desigualdade, enquanto ocorrer desigualdade a gente não tem democracia, então se não tem democracia a gente está falando de várias outras questões, a gente está entrando também nessa questão, porque se a gente não consegue democratizar as nossas opiniões, a nossa participação naquilo que a gente consome, naquilo que a gente quer ver de mídia, a gente também não consegue ter essa ideia que seria maravilhosa se ela pudesse fazer efeito e realmente acontecer. Marquinhos, e qual é a importância da gente entender a comunicação como um direito? Porque ter esses mecanismos, eles ajudam muito nesse sentido da democratização, que no final da pergunta é para que a comunicação seja vista como o direito da sociedade, porque ela é um direito, mas ela acaba ficando numa situação assim muito frágil, né? Muita gente não sabe que a comunicação é um direito. como uma maneira muito de acessório, uma ferramenta. Qual é a importância da gente entender que a comunicação é um direito? Eu acho que é muito também pelo que a gente precisa, inclusive até de serviços, né? A gente precisa ter informações sobre serviços e a gente sabe que até isso também é uma parcela da sociedade que tem, né? Quando a gente fala de desertos de notícias, por exemplo, né? Territórios onde não se tem veículos de mídia, não se tem notícias sobre eles, o corrego do sargento era um desse, né? Agora não é mais por conta do perifa. E quando se existiam notícias sobre isso, eram sobre coisas negativas. Então, quando a gente passa a entender que essa comunicação, ela é um direito, né? É o direito de falar, o direito de se expressar, o direito de protestar e o direito também de receber informações, né? de ter acesso, né? A informações, né? E de ser uma voz, né? De verdade, né? Na sociedade. Então, é super importante porque ela acaba se tornando também uma ferramenta política, né? De transformação. A partir do momento que eu entendo, né? Que a comunicação é um direito, né? Que é o meu direito, eu me vejo também como um sujeito político, né? E vou fazer de tudo. Esse movimento vai transformar automaticamente o meu território, a minha família, vai levar o letramento, vai me fazer querer saber mais, conhecer mais e buscar conhecimento e ter conhecimento, receber esse conhecimento também é um direito, também é comunicação, né? Então, nessa nossa missão de estar promovendo e defendendo os direitos humanos e a comunicação sendo direito humano que a gente segue para o nosso quinto e último bloco. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV de H, que nesta edição fala sobre democratização da comunicação. Para isso, contamos com a presença da professora Andréa Trigueiro, jornalista e educomunicadora e defensora do direito humano à comunicação. E da jornalista Martina Oliveira, idealizadora do coletivo Sargento Perifa e integrante da equipe do Mapa da Mídia Independente Popular de Pernambuco. Bom, eu acho que o finalzinho do bloco nos permite continuar esse começando com a Andréa. A gente entendeu que a comunicação é um direito, mas será que a gente entendeu que a comunicação é um direito humano e que ele está associado aos outros direitos? É, fazendo um pouco aí um complemento do que Martina falou no último bloco, fiquei aqui inquieta querendo falar, mas o bloco estava terminando. Estava descrédito, defensora do direito humano à comunicação. Porque, na verdade, o jornalista, se for ler o Código de Ética, vai ver lá que nós devemos defender os preceitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O texto é esse. Então, se a gente deve defender os preceitos contidos na Declaração, nós somos defensores de direitos humanos, na natureza da nossa atividade profissional. E aí, uma coisa que eu queria complementar um pouco a falar de Martini é que o direito humano à comunicação é tão importante e é tão negligenciado. A gente fala meu direito de ir e vir, meu direito a uma escola pública de qualidade, meu direito à saúde, mas o direito à comunicação a gente não costuma ver as pessoas reivindicando. E, no entanto, o direito humano à comunicação, além de estar garantido em vários documentos legais, está na Declaração dos Direitos Humanos, está na nossa Constituição, está em outros documentos, ele é um direito garantidor de outros direitos. Ele é um direito pelo qual perpassam todos os demais, porque, como o Martini falou, a gente precisa, através dos meios de comunicação, acessar informações importantes, saber dos serviços, saber de notícias que dizem respeito à nossa comunidade, ao nosso Estado, ao país onde a gente está, ao planeta. E aí, o direito humano à comunicação, ele é esse direito que é um grande guarda-chuva. Dentro dele, cabem outros direitos, além desse já se dos Estados, mas o direito, por exemplo, à liberdade de expressão, o direito ao livre pensamento, é a partir do direito humano à comunicação que a gente pode ter a fala de muitos grupos sociais que foram negligenciados e apagados e silenciados durante toda a história, como, por exemplo, os povos indígenas, os povos negros, a população LGBTQIA, PN+, Então, é o direito humano à comunicação um grande guarda-chuva para que a gente possa ter acesso aos demais direitos. Quem tem mais direitos violados são as pessoas que não conhecem os seus direitos. Você, às vezes, vai num lugar, compra uma coisa e não pode trocar, e aí você tinha direito de trocar, mas você não sabia, então, você não reivindica. E outras situações que a gente vive de desespero, até por falta de conhecimento sobre os nossos direitos. Então, é muito importante que a gente fortaleça iniciativas que dão esse acesso ao direito humano à comunicação, como o Sargento Perifa, por exemplo, as organizações que estão no mapa da mídia e outras organizações independentes, populares, e que fazem com que essa comunicação saia da mão de poucos e possa ser distribuída, democratizada para muitas mãos, muitas cores, muitas vozes, um mundo, muitas vozes. Esse é o lema. Eu sei que é difícil, porque são vários coletivos, que são vários grupos que vocês fizeram nesse mapeamento, mas compartilha com a gente um pouco mais sobre eles, porque eles dão essas possibilidades que a Andrea falou e tem muitos que passam despercebidos, que a gente não conhece, e aí a gente já aproveita esse momento também para falar para quem está em casa como é que acessa esse mapa da mídia independente popular de Pernambuco. Isso, o mapa da mídia independente popular você consegue acessar facilmente no Google, como a de Pernambuco, então se você coloca exatamente essa nomenclatura, só tem ele nesse formato e o site é como um mapa mesmo, você consegue identificar por bairro, por cidade, cada coletivo, o perfil desses coletivos, o que é que esses coletivos estão fazendo, as bandeiras que eles levantam, quem está por trás, telefone para contato, rede social, assim como o coletivo Sargento Perifa. Só fazendo um gancho, complementando a fala de Andréa, quando ela fala que quem não conhece seus direitos tem seus direitos violados, é muito real isso, inclusive no trabalho dos coletivos. no nosso território a gente vê, quando a gente leva a informação para um morador, por exemplo, que não se reconhecia como negro e sempre se dizia moreno, ou seja, ele sabia que era negro, mas ele tinha medo de se reafirmar negro. Quando ele tem medo de se reafirmar negro, ele não consegue diagnosticar o racismo, é como se fosse aquela criança que está chorando, tem uma dor, mas ela não consegue se expressar. E se ela não consegue dizer o qual é aquele problema, ela também não consegue ter um diagnóstico, automaticamente não vai ter um remédio. Isso é muito real. A gente tem exemplos de moradores que acabaram que com o letramento se reconhecem como pessoas negras e conseguem, hoje, identificar o racismo facilmente, ao ponto de mandar áudios no grupo de WhatsApp do Perifa e dizer isso foi porque eu sou preto, numa violência policial e de mulheres que, por exemplo, estavam silenciadas numa comunidade onde o número de agressões de gênero era grande, de violência doméstica e com a rede de mulheres numa primeira conversa que a gente tem sobre violência de gênero, a gente consegue, a conversa foi na segunda, na quarta-feira, a gente já tinha cinco casos apontados e as mulheres que participaram dessa reunião revoltadas, querendo fazer um movimento com cartazes espalhando pela comunidade, para falar com mensagens para as vítimas e para os agressores, então eu acho que isso é um exemplo claro de que quando a gente consegue comunicar que é justamente esse falar e ser entendido, a gente consegue lutar pelos nossos direitos e movimentar as pessoas, não eram militantes que estavam fazendo aquilo, eram pessoas que nunca tiveram contato com movimentos sociais, donas de casa, e elas conseguiram se revoltar em três dias, e fazer um grande rebuliço na comunidade e a rede só tem crescido através dessa comunicação. É importante. Martiane, como é que o pessoal pode estar acessando o seu trabalho, pode estar acompanhando o que você está fazendo? Isso, o coletivo sargento perifa, a gente tem um site que é o www.coletivosargentoperifa.com.br e a gente também está nas redes sociais, está no Instagram, está no Facebook, sargento underline perifa, a gente está nas plataformas de áudio, então a gente está no Spotify com o podcast da gente que é o Perifacast, também está no YouTube, a gente vai estar lá, o coletivo sargento perifa não vai ser difícil de encontrar na internet e você será muito bem-vindo. Ah, que bom. Professora? Eu gosto de divulgar nas redes sociais do projeto de extensão que eu coordeno que é o Edu Comunicação e Direitos Humanos na Mídia, que está no Instagram, no arroba educom.dh e também os programas que a gente faz, no caso, o tvdh arroba programa tvdh underline unicap e o podcast Expressão Livre que é arroba expressão livre dh e aí você vai poder ter acesso a alguns produtos, alguns temas, alguns debates bastante interessantes nesse campo aí de comunicação e direitos humanos. Eu acho que vale muito também ficar a indicação para vocês acompanharem o FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Acompanhe eles e elas no Instagram, no site, porque tem muito material bacana para continuar em contato com o tema e se aprofundar no assunto. Martiene, Andréa, a gente que agradece demais pela presença de vocês. Obrigada também. Eu que agradeço. E o tvdh vai se encerrando. O tvdh é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara. Produzido por estudantes de jornalismo do Projeto de Extensão Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia. Uma parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí arroba programatvdh.unicap Estamos também no YouTube nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra do Helder. Agradecemos pela companhia e até a próxima. Música 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 Música